A espreguiçadeira da Chico embala o bebê com movimentos suaves da esquerda para a direita. Inclui alguns sons da natureza e músicas que ajudam o bebê a relaxar. Tem duas posições de reclinação adaptando-se às várias etapas de crescimento do pequenino. Adequada desde o nascimento até aos 9 kg. O tecido é macio proporcionando o máximo conforto. Fica muito compacta quando fechada. O tecido é macio. O tecido é macio. O tecido é macio.